Hoje, depois da sessão da tarde, Caminho das Índias. O dia do casamento de Raji e Maya está se aproximando e ele acredita que não vai ser feliz ao lado dela. Eu vou viver com essa moça, porque eu queria viver com a tudo. Eu sei que não vai ser igual, o cinema é diferente.